O programa Verde e Amarelo do Trabalhador, ele visa aumentar o número de... ...a entrega de quase 500 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela. Meia-noite naquele dia. O Bolsonaro é o que é porque ele pensa que só existe verde e amarelo. Doze segundos depois... A carteira verde e amarela, a cada verde e amarela, sabe? É tudo verde e amarelo, uma babaquice sem precedente na história do país. Que viagem é essa, velho? Tchau, tchau.